Aí galera, aí galera aqui mais um vídeo aí ó, eu acabei de salvar The Last of the Us, parte 1, né, muito criticado aí, muita gente fala mal aí, mas vamos ver ó, você desbloqueou o novo jogo mais e o modo Speedrun, eles podem ser ativados iniciando um novo jogo, novos skins dos personagens, skins de arma, modificadores, jogos, modos de filtragem e outros conteúdos, eles estão disponíveis em no menu, aqui galera, eu acabei de salvar o, dá pra vocês verem aí ó, o The Last of the Us, parte 1 né, o The Last of the Us, parte 1, e tem muita gente que fala aqui ó, tá a faca, né, gol no 1, né, você lembra que tem essa faca, essa faca aí, o carivete da Ellie, né, aí tem muita gente que fala, pra que esse jogo idiota, esse jogo é imbecil, é, aqui ó, o Left Behind já tinha no outro, né, tem no remake, né, e no Playstation 3 você tinha que comprar essa DLC, não era assim? Aí você tinha que comprar a DLC, e, e já não, acho que no remake já tem, já é desbloqueado, mas no Playstation 3, vamos ver o que que esse remake, parte 1 aí, ele muda, né, depois que você salva, ó, o que muda é que você tem, pode comprar as fotos, né, no outro você não podia, aqui ó, todas as fotos aí ó, entendeu? Você pode comprar todas as fotos aí, do jogo, no outro remake, parte 1, você não tinha isso, né, aí ó, pode ver que tem todas as fotos aí, ó, entendeu? Aqui tá a Jackson, aqui tá a Jackson, a Jackson que tem no 2, e o S da Arte Promocional 5, né, personagem infectados de ibis aí, entendeu? A arte como conceitual, e aqui tá a galeria de modelo, aí os personagens pra você comprar aí, ó, entendeu? Eu não comprei nenhum, eu tenho, quanto, 428, não comprei nenhum personagem, é, no parte 1, é como no parte 2, você pode comprar esses personagens aqui, ó, entendeu? Aí os monstros, você pode comprar, eu não comprei nenhum ainda, que eu não decidi qual que eu vou comprar, tem até o Baiacu aqui, o grandão, né, aí eu não comprei, é, aí o que muda aí é que você, no parte 1, eles colocaram isso aqui, no Playstation 5, né, e as skins, né, vamos ver as skins aí, tem da, tem do Joyo, né, aí, tem várias, camisetas pra você comprar, ó, tem até a brusa, tem até a brusa dele do 2, essa aqui é a brusa dele do 2, ó, entendeu? É a brusa dele do 2, aí tem a, a mochila, aí, as armas, olha lá, você pode comprar até as armas, aí dele aí, ó, também tem as, 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 as shotguns, né, até o modo de você conceito também, e aí da L, vamos ver da L, aí você pode comprar essa camisa, essa aqui, aí é do, isso aqui é do jogo, né, Jackson, Dexter, é do jogo do Playstation 1, essa aqui é amarelinha, tipo estilo aqui o Bill, essa aqui do Jackson Dexter também do Playstation 1, essa aqui é bonitinha, essa aqui é da Nautdog, mais uma da Nautdog, uma do, o quê? Essa aqui é a camisa do Days Gone, essa camisa aqui eu não conheço, e essa aqui é do, é também do Nautdog, é grande turismo, né, aqui é a camiseta do Horizon, que tem bastante, ó, que tem do Hatchley Tank, Shadow of the Colossus, é, do Return, essa aqui é o Resistance, né, essa aqui eu não conheço, essa aqui também não conheço, que jogo é esse? Ah, é do God of the Shishima, e do God of War, é, tem a camisa do God of War aí, ó, e a camisa do Uncharted, e mais uma, de que esse aqui? Eu não sei bem, mas acho que é Uncharted também, que ama? Eu não sei, então aí, ó, aí você pode personalizar as bolsas dela, ó, as arminhas dela também, né, bem legal, os escudos dela aí, bem bonito, tem bastante escudo que ela tem aqui, ó, e aí, galera, esse aqui é o da Ellie, o que que eu esqueci do ver da Ellie aqui, que eu não mostro aqui? Ah, pode colocar um negócio na cabeça dela aqui, como se fosse do Jackson Dexter, acho que é isso, né, é, esse aqui acho que é o do Jackson Dexter, é o jogo que tem no Playstation também, e aí aqui as skins, e, modo de renderização, gráfico aí, ó, você pode colocar gráfico, dor de cabeça, além da vida, 8-bits, como no 2, com aquarela, masmorra, vácuo, cartazes, pop, universal 60, pontilhado punk, frio, quente, vibrante, nor, alaranjado, cérpia, vintage, férias exterminadas, impasse, luz negra, sangue, inferno, fogo, trindade, traficante, demônios, boca de tráfico e luar, tem bastante coisa aí, e aqui é o modificador de jogo, aí, ó, você pode comprar tudo aí, ó, munição infinita, que é 20p, é, fabricação infinita, da habilidade infinita, de armas brancas álcool nas infinitas, modo de escuta, disparo único toque da morte, flecha explosiva e áudio 8 bits, hélio e bastante coisa aí pra você fabricação infinita, habilidade, disparo flecha explosiva, áudio 8 bits 4 hélio e áudio xenônio essas coisas aqui é o mesmo coisa do 2 é a rede subjetiva de speedrun aí tem várias categorias parte 1, muito fácil, desligado morte permanente novo jogo mais record pessoal aí, tem um record pessoal aí pra você fazer as horas aí e tem umas coisas aqui aqui acho que é os capítulos que você pode escolher batidores aí tem uns batidores aqui pra você ver até o teu podcast aí do jogo comentários, créditos e aí tá as coisas que eles adicionaram no The Last of The Us parte 1 que é o remake aí do 3, o original do 3 depois foi pro Playstation 4 como remake e agora foi pro Playstation 5 como parte 1 então essa aí é as coisas que tem no jogo que mudou as skins de modo de renderização modificador de jogo respondendo pro speedrun batidores, comentário e crédito é isso aí galera é isso aí quando você salva o The Last of The Us parte 1 do Playstation 5 exclusivo do Playstation 5 você tem todas essas coisas todas essas coisas pra você jogar aí desse modo aí as pessoas ah mas é chato não mudou nada mudou sim mudou que você pode mudar as roupas você pode mudar as armas é... você pode mudar pegar coisa infinita munição infinita ou arma infinita muita gente quer se divertir ou quer jogar num punitivo e joga entendeu você tem um essa escolha a escolha é sua é muito legal a pessoa fala ah grande bosta você é grande merda não fez nada fez sim tem muita gente que compra o jogo foi bem vendido foi bem foi bem vendido as pessoas gostou tá certo que eu acho que esse remaster não precisava também porque até mesmo o Playstation 4 tem um remaster a gente tinha que ter feito remaster de jogos como o God for 1 God for 2 que são jogos muito mais antigos ou até mesmo fazer esse de um Charter 1 ou de um Charter 2 jogos bem antigos tem mais de 10 anos quase 20 anos mas como eles fez isso tem muita pessoa que comprou e jogou aqueles que criticam então não jogam não compram mas que é legal é interessante é claro que eles vão abrir mão pra eles fazerem mais como estão querendo fazer do Horizon Zero Dawn é uma coisa também que não precisa fazer é desnecessariamente um jogo novo um jogo de 2016 ou 2017 sei lá novo 7, 6, 7 6, 7 anos sei lá não sei quanto tempo tem é muito difícil fazer mas o The Last of the World Part 1 já que as pessoas compraram vão se divertir vão pegar as roupas da Ellie vão pegar as roupas do Joel vão pegar novas armas vão fazer aqueles modos de arma infinita jogar da maneira mais fácil mais difícil e vão se divertir sim e quem quiser comprar não compra como eu comprei eu não vou jogar agora porque eu já salvei mas depois eu volto e salvo de novo e jogo de outras maneiras jogo de outras dificuldades e fica assim não adianta ficar chorando na internet criticando o jogo xingando o jogo desmoralizando o jogo e depois eles estão lá jogando esses idiotas imbecils que vão lá e vão jogar falou galera quem gostou do vídeo dê um abraço inscreva no meu canal canal Playbox todos aí que é fã do The Last of the Us vão lá vocês vão fazer tudo isso aí e quem não gosta paciência não joga falou um abraço tchau tchau tchau